Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Os recursos do PIS-PASEP para quem tem mais de 70 anos serão creditados nesta terça-feira para correntistas da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Dinheiro no bolso para um fim de ano mais tranquilo e uma entrada com o pé direito em 2018. Tem o direito pessoas que trabalhavam com carteira assinada até outubro de 1988. A partir de 19 de outubro, pessoas com 70 anos ou mais poderão sacar os valores. Aposentados e aposentadas terão direito ao saque a partir de 17 de novembro. E mulheres com mais de 62 anos e homens com mais de 65 anos podem sacar a partir de 14 de dezembro. Para aqueles que tinham vínculo com a iniciativa privada, os recursos estão na Caixa Econômica Federal e para servidores públicos, os valores estão no Banco do Brasil. No caso de morte do titular, os dependentes vão receber os valores. A Caixa Econômica Federal disponibiliza um aplicativo para iOS e Android para quem quiser saber se tem direito ao saque. Basta informar o número do NIS, que é o número do PIS, e clicar em acessar para conseguir todas as informações. A expectativa do governo é alcançar com a medida cerca de 8 milhões de pessoas e injetar na economia brasileira, até o fim deste ano, quase 16 bilhões de reais. A Receita Federal paga hoje o quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2017. São 3 bilhões de reais disponíveis para os contribuintes. O lote também inclui restituições residuais de 2008 e 2016, que deixaram a malha fina. A consulta está disponível no site da Receita e no Receita Fone, no 146. E o comércio está em recuperação. Relatório divulgado pelo IBGE mostra que as vendas do varejo cresceram 3,6% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados mostram estabilidade do setor, efeitos positivos da recuperação da economia. Daniel trabalha no setor de imóveis há 12 anos e conta que 2016 foi bastante difícil para o comércio. Mas o crescimento nas vendas da loja onde ele trabalha já foi sentido logo em janeiro. E desde então, todos os meses, ele tem registrado um faturamento maior. A gente está vendendo bem mais do que o ano anterior. O shopping está mais movimentado, a loja está tendo mais movimento, está tendo mais clientes na loja. No final, agora a estabilidade está melhor, e o consumidor realmente está sentindo mais confiança para estar comprando. E foi o setor de imóveis e eletrodomésticos, como na loja que o Daniel trabalha, que mais cresceu no mês de agosto, quase 2%, se comparado ao mês anterior. Os dados são da pesquisa mensal de comércio do IBGE. Esse é o quarto mês consecutivo de alta. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o crescimento já passa dos 16%. As vendas no varejo cresceram 3,6% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Seis das oito atividades pesquisadas registraram taxas positivas. Além do setor de imóveis, são destaques para o resultado global a alta de quase 2% no setor de hipermercado, supermercado, produtos alimentícios, bebidas e fumo. E o crescimento de 9% no segmento de tecidos, vestuário e calçados. Já o comércio varejista ampliado, que inclui atividades relacionadas a automóveis e construção civil, avançou 7,6% na comparação com agosto de 2016. Destaque para o aumento de quase 14% nas vendas de veículos, motos, partes e peças. E o crescimento que passa dos 12% no setor de materiais de construção. Para o IBGE, 2017 tem sido um ano bem melhor do que 2016 para o varejo. O dinheiro injetado na economia com a liberação das contas inativas do FGTS. E o pagamento do PIS para a ZEP explicam a melhora. Outras medidas tomadas pelo governo, como a diminuição dos juros e da inflação, também estimularam o consumo. Na medida que você tem uma renda, uma disponibilidade maior de renda, mesmo que ela não tenha sido observada para a compra de bens, ela provavelmente foi utilizada para organizar o orçamento das famílias. E esse fator de organização do orçamento das famílias é um fator positivo na medida que você tem uma disponibilidade maior de consumo quando você organiza o seu orçamento. E apesar do recuo de 0,5% nas vendas do varejo entre julho e agosto, o setor segue estável e acumulando resultados positivos no ano. O quadro macroeconômico em agosto de 2017 mostra, tanto você observando a inflação, uma menor redução, em 12 meses é o menor resultado da série. A taxa de juros das famílias, embora bastante elevada, mostra a redução ao longo dos 17. E a manutenção da massa de rendimentos, isso são fatores que conseguem segurar o varejo no mês de agosto. Técnicos do DENIT desenvolveram uma ferramenta digital para determinar as condições das rodovias federais. Informações como pavimentação, conservação e sinalização estão entre os itens fiscalizados pelas equipes que percorrem as estradas que cortam o país. Quem explica é o repórter José Luiz Filho. Paulo César Cunha é caminhoneiro há 15 anos. Ele viaja por todo o Brasil e conhece bem as condições das rodovias do país. Brasil todo, centro-oeste, aqui em São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Como é que você avalia as rodovias do país? Estão boas. Do que elas, melhorou bastante. Estão bem conservadas. O que os motoristas vivenciam diariamente, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes transformou em números e informações. Técnicos do DENIT avaliaram 52 mil quilômetros de estradas pavimentadas para definir o ICM, Índice de Condição de Manutenção da Malha Rodoviária do país. E os resultados são melhores do que muita gente imagina. De acordo com o ICM, quase 70% das rodovias administradas pelo DENIT apresentam em 2017 bom estado de manutenção. Mais de 20% das estradas estão em condições regulares. Quase 7% estão ruins e 5% em péssimo estado. O Índice de Condição de Manutenção é definido com base na qualidade do pavimento, conservação das margens da rodovia, drenagem e sinalização. Para avaliarem esses itens, os técnicos percorrem a estrada a uma velocidade de 60 quilômetros por hora. A gente mapeou todas as rodovias em todos os estados do Brasil. Então, depois desse levantamento, esses primeiros dados vão servir de base para todos os demais levantamentos que vão ser feitos. Isso aqui é o start. Então, a partir dele é que a gente vai ver se está melhorando ou piorando a situação. A outra vantagem é que ele dá resultado de quilômetro a quilômetro. Então, uma rodovia com uma extensão de 100 quilômetros, por exemplo, pode ter apenas 5 quilômetros ou 10 quilômetros muito ruins. Então, a gente sabe aonde atuar. Em vez de a gente condenar a rodovia como um todo, a gente vai justamente no ponto que está problemático. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho